Brasil, sou brasileira, o som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira, aqui o som se põe ao som do samba Requebra o conjugado, iaiai, e vou dançando o samba Requebra o conjugado, iaiai, quebra, requebra o samba Samba away, samba away, samba away, samba Zumba Zumba, 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 zumba Quebra, quebra, zumba O mundo inteiro balança Zumba, 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 zumba Brasil, sou brasileira O som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira Aqui os sons põe ao som do samba Requebro com o gingado E vou dançando o samba